Meada com o véu, o perfeito abeníbero, participando os seios, aumentando a capacidade de amar e de sentir. Em net, eu agir o véu em torno do corpo se alimentando. Deus abençoe, o canelo, com seus movimentos alternados de dia e de noite, representando a constância e a resistência. Deus abençoe, o escarabelo, o sorriso de Ísis, o passado, a infinito.